Hey pessoal, sejam bem-vindos a um unboxing que eu estava esperando literalmente meses para fazer E não é de ninguém mais, ninguém menos do que esse camaradinha aqui Eu balancei a câmera mais do que essa gracinha aqui O Chogo Kim do D-Banner É Chogo Kim? Eu não sei se esse é o nome correto para se falar disso Mas esse carinha aqui estava a meses sendo esperado para abrir Porque o Nico comprou esse daqui do Japão para mim Eu fui para São Paulo enquanto ele foi para o Japão Em São Paulo, ele me deu esse daqui Muito obrigado mesmo, Nico Isso daqui parece ser tão fofo Eu quero muito abrir isso logo E é o que a gente vai fazer Especificações técnicas Os lados da caixa são muito bonitos Eu devo dizer, tem coisas aqui que estão em mandarim Ou europeu Eu não sei Aqui na frente tem mais carinhas do D-Banner E aqui embaixo tem outra carinha do D-Banner Você quer caras do D-Banner? Fique com essa caixa Mas agora eu vou abrir ela Então eu estou com um setup super improvisado aqui Na verdade super amador Mas nada improvisado Eu devo dizer Eu sei que eu acabei Eu literalmente cheguei de viagem agora Não se passou uma hora que eu cheguei em casa E eu quis abrir essa coisa logo Então já abrimos Eu vou tentar deixar enquadrado o tempo inteiro Embora esse meu setup Ah meu Deus Muito bem, estávamos Bom Agora sim Eu estou tirando tudo da caixa aqui Mantendo tudo Do jeito mais possível Que eu não estrague o vídeo E ok Já tirei A primeira caixa Com o manual E Você está vendo um papelão enorme aí Deixa eu botar isso para o lado E Seguindo com as peças dele Eu acho É As peças dele Com o Yo-Kai Watch também A caixa Eu vou deixar de lado Por enquanto Porque eu realmente não tenho espaço para fazer nada Eu vou empurrar Ah O microfone um pouquinho mais para frente Eu espero que isso não estrague nada No áudio Mas bom Agora sim Tem essa caixa Eu balancei de novo a cara Eu sinto muito Tem essa caixa misteriosa De papelão aqui Com isopor As peças dele E o manual O que é que vocês querem Abrir primeiro O manual Falou e disse Vamos abrir Não, ninguém vai ler o manual Vamos abrir isso daqui Porque é aqui que ele está Ah Eu vou tentar abrir de novo Com esse estilete Que já arrancou um pedaço do meu dedo Uma vez é uma longa história Não quero voltar a me lembrar disso E Meu Deus Sem suspense Nem nada Aqui está ele O Jibana Não É Shog Esse nome esquisito aí Bom Olha só para ele Cara Se vocês não sabem É tipo uma versão Robotizar Super articulada Do Jibana E É um pouquinho diferente daquela ali Se vocês perceberem Mas O importante é que dá para fazer Muita coisa legal com ele E deixar ele Parado Em cima de algum lugar Essa é a graça Tá legal Então ó Vamos ver aqui Se vocês repararem E a câmera Se ela focar Muito obrigado Eu consigo mexer A cabeça dele De vários ângulos E isso automaticamente mexe a boca Eu posso mexer Eu posso mexer os olhos dele Eu só sei que Tem muitas expressões faciais Que eu não sei fazer ainda Eu vou aprender Lendo o manual Se ele não tiver quebrado Porque Aqui atrás Tem como girar E eu Imaginaria que isso Mexeria as expressões faciais dele Mas não está mexendo Bom A gente descobre Oh pera Eu já sei Eu vou puxar para trás E então eu giro Meu Deus Isso está muito Isso está muito frustador Meu Deus do céu Olha só para isso Cara Se não é a coisa mais fofa Que vocês já viram Ok Mais uma expressão facial Olha só para isso Que legal Cara Eu sou uma pessoa De quase 20 anos Fazendo rebus de brinquedo O que eu faço Na minha rebus De banho Vem aqui para o ladinho Fica em pé por favor Diferente do seu amigo Tenta ficar em pé Eu vou deixar Deixar em pé bonitinho Eu não vou conseguir Deixo ele assim Junto com ele veio Um metal Do Jibana Exatamente O shiny metal dele Que seria a versão Original Mas não é um metal de verdade Um segundo Esse daqui É um metal E essa daqui É a versão É um metal original Para se colocar no 3DS Ou no Yo-Kai Watch E esse daqui é um metal Que veio com O boneco Então não é um mero Que sirva É só para Enfeite Ou sei lá Para que serve Aqui tem a garrafinha D'água dele Ou água Eu não sei o que é isso Mas É o que ele carrega Com ele Eu sou ótimo Fazendo reviews Eu não sei o que as coisas Significam E aqui é onde você vai Colocar no pescoço dele Muito legal Eu vou Tirar Essas coisas aqui E tudo mais Arrumar ele E eu volto Na gravação Então Corta E aí está O D-Ban pronto Para usar o Palms of Fury Não levou muito tempo Para entender como funciona Só tive que ler um pouquinho Do manual Na verdade eu não li Só segui imagens Porque ele está Todo em japonês Eu não sei se Vocês conseguem ver Mas É É bem simples Eu só tive que seguir Algumas imagens Nada de mais E Bom É basicamente isso As coisas que eu posso Fazer com ele São Levantar a sua cabeça Então Como vocês já viram Assim Posso abrir Fechar a boca dele Eu posso Eu posso tirar ele Desse pedestal Que é na verdade O Yokai Watch Com o metal dele Eu posso tirar Na verdade O metal dele Daqui Então Fica só o Yokai Watch Mas ele é legal Colocar o metal É Enquanto a ele Eu posso colocar Esse daqui Como vocês já viram Os óbvios Eu não vou falar Mas Eu posso Também Girar ele Então Enquanto eu giro Aqui a cauda dele Eu posso balançar Ele também Para os lados É como se ele estivesse Socando o ar Com o Palms of Fury Eu não sei se Eu sou péssimo Para passar uma impressão Mas É Basicamente É Seria isso daqui É É Gente Ele é um boneco Apenas entendo Essa é a intenção dele É Foi Seja Apenas entendo A CIDADE NO BRASIL